Olá pessoal, um outro de vocês vão perguntar onde é que o Kai está hoje, onde é que está essa natureza bonita? Pois é gente, hoje eu não tive tempo durante o dia e agora à noite eu tenho tempo para fazer o nosso vídeo diário nos últimos tempos, meses, semanas, semanas e hoje eu estou aqui no meu trabalho acabei de terminar o trabalho, cheguei de usar a máscara e pensei já que estou aqui vou fazer aqui o videozinho e já vou aproveitar mostrar para vocês o cantinho aqui especial que eu acho super legal aqui e vou mostrar para vocês né o hotelzinho onde eu trabalho está há mais de 85 anos na mesma família família muito bacana e na verdade eu me sinto muitas vezes que nem membro da família, a gente já se conhece há muito tempo e pois é, aqui é muito tradicional, muito gemütlich o alemão ir dizer né e eu vou começar a falar e vou mostrar para vocês, aqui tem a recepção e vou começar a falar sobre a nossa nova Alemanha, pois é, eu já fiz um vídeo falando sobre o Stuttgart algumas semanas atrás e, pois é, e agora nesse final da semana passada houve praticamente a mesma coisa em Frankfurt e muito tumulto jogando pedras e garrafas acima dos policiais e, pois é, estou assim um pouco sem o que dizer isso aconteceu da noite de sábado para domingo então, centenas de pessoas na idade de entre 17 e 23 anos, principalmente na maioria, infelizmente, com histórico migratório fizeram a festa deles e agrediam policiais, como eu já disse, jogando garrafas e pedras etc 39 desses foram presos, apenas 39 de centenas de pessoas 9 dessas 39 pessoas eram de Frankfurt, da mesma cidade e o resto todo mundo veio dos arredores, outras cidades e, como eu já falei no vídeo de Stuttgart, eu vou colocar aqui em cima para vocês que a Alemanha está começando a convidar os que gostam de fazer tumulto porque aqui não são processados, não são perseguidos e, pelo jeito, Frankfurt é mais um exemplo disso e o pior de tudo desses 39 todos eles foram soltos porque não tinha fatos suficientes para prendê-los isso tudo tem que ser como é que a gente diz essas provas tem que ser analisadas e ver se realmente tem provas suficientes para prendê-los ultimamente isso acontece bastante nos finais de semana aqui na Alemanha Stuttgart é uma dessas cidades Frankfurt, Düsseldorf, Berlin todas as cidades maiores tem sempre grandes encontros de pessoas normalmente jovens uma dessas razões, com certeza são as medidas drásticas que foram tomadas pelos governos e até hoje muitos bares e discotecas, etc. ainda não conseguiam abrir então o pessoal quer se dividir quer tomar uma e não sabe onde ir e eles vão na rua nos centros das cidades e ali de repente tem milhares de pessoas e eles vão começando a tomar algo a mais ficam mais violentos e começam a agredir outras pessoas e infelizmente normalmente normalmente é uma pequena parte das pessoas que fazem isso né mas como sempre atinge todos e o que que a cidade de Frankfurt quer fazer eles querem proibir na sexta e no sábado ao público depois da meia-noite ficar na praça onde houve esse encontro desse tumulto a praça de Operplatz a praça da ópera após da meia-noite sexta e sábado é proibido e a uma hora da manhã eles vão tirar a força o pessoal que ainda se encontra ali outra coisa dessas 39 pessoas que foram presas a maioria deles porque como eu disse 9 são de Frankfurt e 30 são de outras cidades então me parece que 20 pessoas é uma coisa assim são proibidos de ir para Frankfurt hoje quer ver como é que eles vão controlar isso eu acho ridículo infelizmente a nossa política não acha outro jeito de enfrentar essas pessoas eu sou a favor da democracia mas chega um ponto quando a democracia ganha um pontapé das pessoas que a gente tem que também ser mais rígido então tem muitos policiais sendo agredidos além dos policiais mas nos últimos meses a gente ouviu de falar que também são agredidos bombeiros médicos em ação nas ruas tanto como também o pessoal que trabalham para a ordem pública normalmente todas essas são pessoas que tem uniformes né usam uniformes e parece que todos que usam uniformes são representantes desse país odiado tem um certo grupo de gente aqui que está se aproveitando da Alemanha mas não quer respeitar as leis não quer respeitar o pessoal de uniformes que faz parte da nossa ordem e simplesmente odeiam o nosso governo e tudo que vem com ele e eles não querem fazer parte daqui então para mim eu só peço gente saiam daqui né mas a nossa política não tem como é que a gente diz não tem remédio contra essas pessoas né não sabe o que fazer agora o fato é que quase toda semana são agredidos policiais muitas festas as mídias falam de festas é festas né eu digo que são provocações de propósito a fazer tumulto para estragar coisas e para mostrar simplesmente que não há leis que são respeitados outro fato também é que polícia é acusada praticamente toda a polícia é acusada que a maioria deles são racistas né então infelizmente infelizmente claro que se encontra sempre um ou outro que é racista né isso acontece isso tem também mas a maioria a maioria é que nem você e eu normal eu diria né que a vida a sua vida viver em paz etc quer ser respeitado mas fato também é que o nosso governo e as mídias não estão apoiando a polícia então ele sempre escreve por exemplo tinha um um jornal que escreveu nesse tumulto todo que um policial xingou essas pessoas e o título da reportagem deles polícia pode xingar essas pessoas mas é claro quando eu estou agindo e sendo agredido que eu também não consigo mais me controlar no sistema de 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 falar né porque eu também fico com raiva e às vezes as pessoas só entendem esse papo não mas as nossas mídias falam ah será que os policiais devem e as outras pessoas que fizeram o tumulto estão fazendo festas é e o pior de tudo o nosso governo parece que também não está atrás dos policiais dos policiais dá para ver por exemplo em Berlim a nossa capital eles fizeram uma lei anti anti deixa eu ver de antidiscriminação fiz um vídeo a respeito também tento colocar aqui em cima e aí vocês já podem ter uma ideia o que que está vendo aqui e infelizmente gente infelizmente eu não tenho esperança acho que isso vai melhorar e sim tenho acredito que vai piorar ainda daqui para frente pois é gente então aqui do meu lugar de trabalho para vocês ali no Brasil e no resto do mundo um grande abraço uma boa noite e passam bem e se cuidem e aí e aí e aí